Olá, eu sou a Yuka e bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais um vídeo, gente. Gente, obrigado aos apoiadores do canal, valeu mesmo, clica aqui, seja membro, é nóis, é isso, segue pro vídeo. Galera, não tem como conter a minha empolgação, o Skin Spotlight fez dataminer aparentemente do conteúdo que entra na atualização 3.3 do iDrift daqui a algumas semanas. E vocês sabem o que tá vindo aí pra atualização 3.3? Sim, é ela mesmo, Seraphine e Star Guardian, porém, bora aqui conferir outras coisas. Primeiramente, eu tô frenética, por quê? O Caçadinho vai chegar aí com a sua versão atualizada, inclusive fiz uma piadinha tosca aqui, e sim, eu tô acertando o download do PC pela hora que eu posso, porque eu posso, tá? Então, o Caçadinho já tinha recebido uma tradição na Splash Art, pra quê? Pro novo rework do visual do Caçadinho no PC? Não, por causa do iDrift mesmo. É isso. As vozes da minha cabeça dizem que é isso. Passando aqui pro resto, tem a Senna, ó, a Senna, bonita, sim, ela tá bonita, inclusive, o bichinho dela é uma baleinha linda, linda baleinha, Senna tá linda, eu achei que eu não ia gostar da Senna, mas eu gostei, tá, gente? Eu geralmente sou muito hater de Senna, mas, linda. Aqui, Oriana, fofa, ai, sim, não é um robô, tá, muito humanizada, blá blá blá, supera, supera, Oriana está, ó, linda, inclusive, eu achei o rostinho dela parecido com o da Queen, não sei por que me lembrou a Queen, tem uma peninha aqui maravilhosa, bailarina, eu espero que ela dance balé lá na apresentação que tiver no anime, não tô nem aí. Aqui, né, é uma pequena lenda, aquele corujinha relógio, eu não lembro o nome da pequena lenda, também, muito fofinho, ó, parabéns, Oriana, fofa. E, aqui tem a pose da Seraphine, inclusive, gente, o Skin Spotlight, sim, soltou. Aí, gente, vai ver, soltou, eu já vi uns spoilers aí que eu tirei um print e falei assim, não, vou procurar um print. Ah, gente. Tá aí o porquê do meu surto. Olha o cabelinho dela, era o cabelinho que eu queria pra mim sem prestígio, tem, não tem, mas ela tem aqui, no iDrift, vou comprar. Ah, não sei, talvez. Uma outra coisa, men, Seraphine. Isso significa outra música de passiva. E, mano, ah, que coisinha mais anime, mais fofa, it, meu Deus, ó, meu palquinho, olha o palquinho, eu odeio palco, gente, não tem, não tem como. Olha o cabelo que eu queria pra skin de prestígio, Riot. Tá, Ctrl C, Ctrl V, eu sei que vocês conseguem, não conseguem, não, mas tá tudo bem. E é isso, tem aqui a marca do Skin Spotlight, sim, eu fiz o react só dessa parte, porque é onde tá a animação e tudo mais. Ah, as skills são as mesmas de sempre, tem, só, muda que tá a coisinha estelar. Gente, minha neném vive, tá? Minha neném existe agora, presente no universo Guardinhas Estelares, ela vai ter, sim, lá uma historinha, ela vai participar das tramas dos Guardiãs, tem aqui a torre do relógio com um surto que eu tive no Discord junto com o Celpe, com os meninos e tals, e, gente, Serafine, é isso. Aí, no fim, acabou meio que saindo a splash art da Serafine também. Então, gente, o bichinho, os bichinhos dela berram. é sobre isso, e tá tudo bem, os bichinhos dela berram. Continua pro final do vídeo. Beijo, beijo pra você, quero ela no PC, sim, quero ela no PC, mas pelo menos eu sei que ela já existe, tá? Importante ela existir no universo Star Guardian, que era tudo que eu queria, desde sempre. Obrigada por verem o vídeo, se gostaram, deixe um like, partilhe com os amigos, se inscrevam no canal, acompanhe também as minhas outras redes sociais, nem pra elas tá aqui na descrição, e até a próxima. E, olha, o surto com Serafine é disso pra pior. Tchau.